Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 22 de maio de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande novidade do dia foi a invasão de Belgorod. É isso daí, se você olhar aqui nessa região aqui, Belgorod é essa cidade aqui russa. Olha a quantidade de confusão que está acontecendo nessa região, também aqui em Chebequino. Essa região aqui é Graivoron, essa cidadezinha aqui de Kozinka, segundo dizem os rebeldes russos, já foi tomada pelos rebeldes russos. Estão querendo mesmo fazer uma república popular de Belgorod. Está cheio de ação aqui hoje, está muito interessante. Bom, além disso, ontem à noite os russos tentaram mais um grande ataque com drones e mísseis na Ucrânia. A maior parte dos mísseis e drones foi tudo derrubado. Alguns poucos atingiram, principalmente, um corpo de bombeiros aqui na região de Dnipro. Um absurdo isso porque acabaram destruindo um hospital móvel que era muito usado para atender feridos de guerra e coisa e tal, inclusive russos, e acabou sendo destruído nesse ataque. Mas, enfim, nenhum equipamento militar, nada efetivamente militar. Só mesmo os russos tentando atingir os civis aqui. Os ucranianos continuam com sua estratégia de atingir vários depósitos de munição e centros de logística russo aqui na parte ocupada da Ucrânia. Inclusive, ontem, sim, em Feropol, houve uma explosão muito grande que deixou a cidade sem luz também. E aqui em Avdivika, os russos tentaram avançar nessa direção aqui de Permovaisk. Acabaram tomando uma surra, perderam vários blindados, muitos soldados aqui nessa região. Uma das batalhas mais insanas que eles fizeram até aqui. Acabaram perdendo tudo sem avançar nada nessa região. E em Barmut, o que a gente tem de informação é justamente que os guerrilheiros do Grupo Wagner vão sair no dia 25, estão consolidando aqui a tomada de Barmut. Entre o dia 25 e o dia 1º de junho, eles disseram que vão abandonar completamente a posição. E os ucranianos já estão falando em cerco a Barmut. Eu acho meio cedo ainda, mas existe uma explicação que pode, de fato, gerar um problema para os russos aqui. Eu vou falar para você, vou explicar para vocês o que é exatamente no final das contas. Enfim, no fronte diplomático acabou o G7 com todas as boas notícias que a gente esperava. E com a má notícia que a gente esperava também, o idiota tapado do Lula acabou fazendo todas as besteiras que a gente imaginava que ele iria fazer. E na ânsia dele de agradar o Putin, como se o Putin tivesse alguma relevância no mundo atual, ele acabou perdendo uma oportunidade de ouro de alinhar o Brasil às democracias modernas, a todo mundo livre. Acabou passando vergonha lá. Mais uma vez tem uma dúzia de frases ali que são absurdas. Ah, mas o plano do Zelensky envolve a rendição total da Rússia. Não pode. Como assim não pode? A Rússia que invadiu, a Rússia que iniciou esse negócio, é lógico que pode. A Rússia tem que sair tudo mesmo da Ucrânia. Que história é essa? De meio termo numa invasão. Não existe isso, né? Só um idiota tapado corrupto como Lula para falar uma idiotice dessa, né? Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dino Xandão, os traidores da nação. Ninguém sugeriu essa notícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar nos assuntos mais interessantes do dia, vamos só recapitular que ontem à noite teve mais um ataque de mísseis e drones ucranianos em vários pontos da Ucrânia, mas como é padrão, a maior parte foi derrubado. Infelizmente, aqui em Dnipró houve um conjunto de mísseis Ra-22 e S-300 que acabaram atingindo aqui, ó, carros civis, nada sério, nada militar, só coisa civil mesmo. Atingiram aqui, ó, tem uma outra imagem aqui do corpo de bombeiros que foi atingido também na cidade de Dnipró. Mais um absurdo completo. E nessa do corpo de bombeiros, eles atingiram um hospital móvel. Sabe aqueles hospitais montados num ônibus, né? Eles pegam o chassi de um ônibus e montam uma estrutura em cima pra atender feridos e coisa e tal. Enfim, muito triste isso, atacar justamente a capacidade de recuperação, de salvamento, né, dos ucranianos. Realmente um absurdo isso daí. Esse aqui é o resumo da coisa. Foram 20 drones Shahid, que foram todos derrubados. 9 mísseis de cruzeiro, 2 mísseis balísticos, 5 S-300. Enfim, a maior parte foi derrubada aqui. Todos os mísseis de cruzeiro e balísticos foram derrubados. Agora, os mísseis S-300 são aqueles mísseis muito rápidos, porque são usados originalmente para defesa antiaérea, né? E acabaram sendo, acabaram alguns atingindo a região ali de Dnipró, como a gente viu. Muito triste isso. Mas teve uma outra coisa positiva, que foi um Su-35, que foi derrubado ontem também. Su-35 é o avião russo mais capaz, sendo usado de fato, atualmente. Existe o Su-57, mas a situação dele é mais ou menos a mesma do T-14 Armata. Tem alguns protótipos, tem alguns modelos, mas não é um avião que já esteja pronto para voo, já esteja pronto para ser usado numa guerra, tanto que não está sendo usado. Enfim, o Su-35 é um dos mais recentes russos e foi derrubado ali na região de Dnipró, nessa região ocupada aqui. Ele levantou o voo para fazer um bombardeio aqui na região ocupada pelos ucranianos aqui de Dnipró, na margem direita do Dnipró. E quando ele estava fazendo essa campanha, os ucranianos conseguiram atingir ele. Alguns estão dizendo que com uma defesa antiaérea Patriot, ou seja, parece que tem bateria Patriot aqui também na região sul. Isso pode ser uma coisa bastante curiosa, porque a Ucrânia não tem tantas baterias Patriot assim. Uma está em Kiev, isso é esperado. Você imagina que a capital do país eles queriam proteger ali de forma mais segura. Mas as outras, deve ter umas três ou quatro no total, aonde estão essas outras baterias, é lógico, os ucranianos não vão dizer. Mas se tiver alguma bateria Patriot aqui na região de Herson, indica que eles estão considerando essa região uma região bastante sensível no final das contas. E teria sido isso que derrubou o avião. Tem algumas imagens aqui do que seria a derrubada desse avião, mas a verdade é que não dá para ver muita coisa não. Eu vou tocar o vídeo aqui para vocês, mas vocês vão ver que não dá para ver muita coisa. Bom, pois é, como eu estou mostrando para vocês, não dá para ver nada na verdade. Mas enfim, ele teria sido derrubado aqui nessa região, como a gente falou, a partir de um... Ele estaria lançando uma bomba contra a Bilozerka, que é aqui próximo a Herson, quando foi atingido pela defesa antiaérea ucraniana. Bom, segundo eles estão dizendo aqui, o avião, o SU-35 teria lançado esse míssil em direção a Bilozerka, e logo em seguida lançou flares para não ser atingido, mas acabou sendo atingido e acabou caindo aqui no Mar Negro. Então, menos um SU-35, excelente notícia aqui em Herson. Agora, a grande notícia do dia, a grande interrogação, na verdade, do dia, é essa ação aqui em Belgorod. Olha como é que está animada a coisa aqui, um monte de explosões aqui do lado russo da coisa. Começou hoje cedinho, com explosões no vilarejo de Zamotze, na região de Belgorod. Aí depois, logo em seguida, na área de Greivoron, que também é próximo a Zamotski. Vamos ver aqui no mapa para vocês entenderem, está vendo aqui? Zamotski é isso daqui, Greivoron é isso daqui, essa outra cidade aqui. Então, uma série de explosões, uma série de incêndios aqui. Lembrando, aqui é a fronteira da Ucrânia, então essa área aqui está toda na mão dos ucranianos. Mas teve também aqui em outros lugares, Bezimeno, enfim, tem vários lugares aqui que houve essa ação aqui. Várias explosões e coisa e tal, alguns estão dizendo que é ataques de drone. Agora, isso daqui foi um ponto central. Isso daqui é justamente o posto da guarda ali de Belgorod na região de Kozinka. Kozinka é essa região aqui, Kozinka. E aqui tem um posto da guarda, aqui ó, esse posto da guarda aqui, que é onde faz a fronteira. Evidentemente, essa fronteira está fechada. Não pode entrar russo para o lado de cá, nem ucraniano para o lado de lá. Mas, de alguma forma, o pessoal entrou e a situação aqui nesse posto de fronteira, em Kozinka, é bastante grave. Dá para ver aqui, está tudo pegando fogo. E tem até imagens dentro do posto, mostrando o posto todo quebrado e vários guardas mortos. Motivo pelo qual eu não posso tocar esse vídeo aqui. E aqui aparece um monte de guarda russo morto aqui no chão. O posto foi tomado pelos rebeldes, né? Mas aí que está a grande questão. Quem é que está fazendo isso? São os ucranianos invadindo a Rússia? E não. O que está dizendo aqui é a Legião Liberdade da Rússia. A gente já viu esse pessoal. Eles já fizeram algumas incursões aqui em Bryansk, aqui no norte. Vocês lembram? Eles entraram, invadiram, fizeram um monte de coisa e tal. E agora parece que estão fazendo aqui em Belgorod. Esse pessoal, eles são russos. Vamos dar uma olhada no discurso deles aqui, ver o que eles estão dizendo. Porque isso é meio importante. Tem que entender o que está acontecendo aqui. Ele está falando aqui. Nós somos russos, tal como você. Somos pessoas tal como você. Ou seja, o pessoal que está fazendo isso é russo, falando para russos lá em Belgorod. Nós queremos nossas crianças para crescerem em paz e serem pessoas livres. De forma que eles possam viajar, estudar e serem livres como um país livre. Mas isso não tem espaço na Rússia de Putin. Apodrecida pela corrupção, mentiras, censura, restrição de liberdade e outras repressões. Nessa Rússia, em que a vida de uma pessoa significa menos que a carteira de um oficial. Na Rússia, onde uma linha de ferro separada está sendo criada para a residência do bunker, do Putin, ao invés de reparar estradas nas regiões da Rússia. Um país ditatorial onde crianças são separadas de seus pais por simplesmente pedir a paz. E adolescentes recebem sentenças de prisão perpétua. É hora de colocar um fim na ditadura do Kremlin. Obrigado a todos aqueles que nos suportam. Para todos os que ajudaram com nossas doações e cigarros quando necessário. O seu suporte é aquilo que todo dia nos lembra do nosso objetivo final, que é a Praça Vermelha em Moscou. Sejam resistentes, sejam bravos, não fiquem com medo, porque nós estamos chegando em casa. A Rússia será liberada. É, rapaz. O pessoal da Freedom for Russia está realmente animado com isso daí, né? E estão causando um estrago lá, né? Parece que no Telegram já está um desespero completo dos russos com isso. E lutas aqui, lutas ali. Muito barulho que só tem um objetivo, causar pânico e desinformação e coisa e tal. Alguns repórteres públicos dizem que isso daí é uma transição para o lado de partizãos do pessoal militar nas unidades da região de Belgorod. Olha o que está dizendo aqui. Estão dizendo que algumas unidades militares da região de Belgorod estão aderindo a este movimento. Eu não sei, acho que está muito cedo para isso, mas enfim. O pessoal... E hoje não é visto isso, você não esquece. Esse aqui é o prefeito de Belgorod dizendo que, ah, não, não está acontecendo nada demais, que está tudo calmo, fica todo mundo calmo, não tem nada demais e coisa e tal. Só a necessidade dele convocar um monte de gente para uma reunião desse tipo de emergência já mostra que não está tão normal assim no final das contas. O que ele está querendo dizer é que não tem nada demais, não tem nada acontecendo, mas a questão é que a situação está bastante crítica. Em outro momento ele fala que tem dúzias de feridos e mortos e existem notícias que são bastante perturbadoras na região de Greivoron, ou seja, os caras tentando tranquilizar todo mundo, dizer que está tudo tranquilo e coisa e tal, mas ao mesmo tempo dando notícias que não faz muito sentido, né? Notícias bastante graves, assim, no final das contas. Nesse momento, batalhas ferozes estão acontecendo do lado da fronteira com Belgorod, no vilarejo de Dronovka. Dronovka é aqui, mais ao norte, ou seja, além aqui da região de Greivoron, mais ao norte aqui também a situação parece que está complicada ali, né? Equipamento militar está sendo trazido de ambos os lados e muitos drones foram vistos no ar, né? O outro diz aqui que os ucranianos lançaram um ataque massivo de mídia na região de Belgorod, né? Roholz é um apelido depreciativo que os russos usam contra os ucranianos, né? Os canais de Telegram estão dizendo, estão mostrando várias imagens de, segundo eles dizem aqui, degenerados que fugiram da Rússia e estariam envolvidos, palhaços que tiram fotografia com o background de sinais, né? De placas de cidades na Rússia à medida que eles avançam, né? Então, peraí, das duas, uma. Ou é uma ofensiva de mídia ou está acontecendo uma ofensiva mesmo e o pessoal só está publicando a coisa, né? E aqui, várias indicações, aqui seria um dos pontos dronófica, né? Onde está havendo muita batalha e aqui seria a região em que os tanques estariam avançando em Kozinka e Greivoron, nessa região aqui próximo à Belgorod, né? E olha só, apareceu uma chamada no Viber, né? O Viber é um Telegram ou WhatsApp, se você preferir, um programa equivalente a esse que é comum lá na Rússia, muito usá-lo lá na Rússia, mas funciona aqui no Brasil também, tá? Se você quiser usar o Viber, você consegue. Existe um aviso no Viber sobre evacuação em direção a Moscou. Avisem as pessoas para não entrarem em pânico, né? Ou seja, evacuação em direção a Moscou é uma coisa que dá um certo pânico mesmo, né? Agora, olha só, o rapaz russo aqui chegou no carro dele e está vendo que um aviso de alerta, nós avisamos para vocês para fazerem uma evacuação, continuar em Belgorod não é seguro, Belgorod será liberado, vamos ouvir aqui o que está acontecendo. Mal dá para ouvir, né? Mas, segundo ele está dizendo aqui, é isso, né? Residentes do Belgorod, vocês têm que evacuar, ficar em Belgorod não será seguro, Belgorod será liberado e coisa e tal. Pode ser que, justamente, tenha sido um ataque hacker ou então alguém tomou uma estação de rádio, né? Enfim, parece realmente um avanço ali, né? Isso daqui é justamente o distrito de Graivoron, hoje cedo, algumas imagens aqui de explosões lá nesse local, Graivoron, como vocês sabem, é essa região aqui, né? É um distrito relativamente grande aqui nessa cidade, né? E, segundo eles estão dizendo, essa cozinca aqui já está tomada pelos rebeldes, né? A cidade já foi tomada e agora estaria o ataque aqui em Graivoron, né? E Graivoron, Belgorod, está um pouquinho mais para cá, mas, enfim, é um distrito bem significativo esse daqui em termos de tamanho e as imagens das explosões são bastante significativas ali na cidade, né? Segundo o pessoal está dizendo, isso daqui não, que a defesa antiaérea está funcionando, que o que aconteceu foram alguns foguetes que caíram em jardins e coisa e tal, é, mas não está aparecendo isso não, tem umas explosões bem significativas aqui, né? Não está aparecendo o resto de foguete caindo não, mas, enfim. Ah, sim, e está sem eletricidade na região de Belgorod, acabou a luz na região toda ali, né? E aqui tem umas imagens de colunas de veículos armados da Legião Liberdade para a Rússia e da RDK, que é a Russian Volunteer Corps, o Corpo Voluntário Russo, que é um grupo de russos também que é a favor da Ucrânia, que é contra o Putin, que estava lutando na guerra do lado da Ucrânia. Então, esse pessoal, tanto da Legião Liberdade para a Rússia e da RDK, estariam nesses comboios aqui entrando em Belgorod, né? Outra coisa curiosa é isso daqui, olha só, olha o barulhinho de mobilete, aquele barulhinho de motor dois tempos de mobilete. Isso aqui é um drone que parece um Shahid 1.36, né? Só que, olha só, é um drone ucraniano novo, olha que coisa, né? Quem imaginaria? Os ucranianos, vocês sabem, lógico que eles tiveram acesso aos drones iranianos, né? Que foram usados contra eles e provavelmente já fizeram drones similares para usar contra os russos que estão usando nesse evento, né? E o barulho de tiros que você ouve são os russos tentando derrubar esse drone na base do tiro, né? Aqui, ó, isso aqui é uma coisa que pode não significar nada, mas pode significar alguma coisa, sim. Pela primeira vez um mapa tá mostrando aqui, ó, que tem uma zona cinzenta dentro da Rússia. Não tá controlada pelos ucranianos ainda, mas é uma zona cinzenta dentro da Rússia aqui. Ou seja, tá vendo aqui a Kozinka, que foi onde atravessou justamente o posto policial aqui. Graivoron aqui nessa região, que tá sendo também muito atacada. Ou seja, pela primeira vez tem um pedaço de território aqui em disputa dentro da Rússia e não dentro da Ucrânia, né? Pela primeira vez nessa guerra. Provavelmente não é muita coisa. Eu vou falar no final dessa história toda, vou contar pra vocês o que eu acho que é essa coisa toda aqui. Mas, de qualquer forma, pode ser que não. Pode ser que realmente seja um movimento significativo. Por quê? Porque uma das coisas que o pessoal tá falando é justamente o seguinte. Os russos botaram todas as tropas deles para aqui em Zaporizia, aqui em Barmut, nessa região toda aqui, pra proteger da contra-ofensiva ucraniana, né? E entre aqui e Moscou, na verdade, ficou muito pouca coisa. Então, talvez, na verdade, fosse mais rápido para os ucranianos mesmo entrarem aqui e irem até Moscou do que tentar a contra-ofensiva nessa região aqui. Não sei, mas tem gente dizendo que seria isso mesmo. Que a possibilidade de um avanço por aqui, pegando Kursk, Belgorod e avançando em direção a Moscou não seria uma coisa totalmente impossível, não por quê? Porque os russos tiraram todas as tropas deles de qualquer defesa que tem em qualquer lugar para botar ali na região da Ucrânia, né? Outra coisa que eles podem alegar, que seria uma coisa bastante crítica, não sabemos se isso realmente vai acontecer ou não, mas que essa região aqui, a quatro quilômetros dessa região que foi invadida, supostamente invadida pelos ucranianos, existe um silo nuclear russo. Existe uma unidade nuclear aqui, né? Então, a Legião Liberdade da Rússia, se eles avançarem só mais quatro quilômetros adiante, eles podem tomar uma base nuclear russa que tem parte do arsenal nuclear russo. Ou seja, hoje mais à noite, pode ser que a Ucrânia volte a ser uma potência nuclear. Será que tem essa possibilidade? Aí você fala, poxa, mas por que a Rússia botaria bases nucleares tão perto aqui da fronteira com a Ucrânia, né? Bom, é importante lembrar que a Rússia nunca achou que haveria possibilidade de fato de invasão da Ucrânia em direção à Rússia, né? Nunca houve essa possibilidade de fato, eles sabiam disso. Eles ficavam falando que não que a OTAN pode querer invadir a Rússia e coisa e tal, mas isso era só papo deles mesmo, eles sabiam que não tinha essa chance. E por outro lado, quanto mais perto da Europa estão esses mísseis, mais efetivos eles são, né? Essa região aqui é particularmente próxima aqui da Eslováquia, da Hungria, da Polônia. Então, no final das contas, é uma posição realmente bastante interessante para ter mísseis nucleares aqui. E talvez não seja nem por acaso que os ucranianos escolheram exatamente essa posição aqui para avançar e não outra posição aqui qualquer, poderiam ter avançado por Shebequino, né? Ontem já teve ataque aqui em Shebequino, teve também coisa em outros lugares aqui de Belgorod, mas eles avançaram por aqui justamente pela proximidade com a base nuclear que tem nessa região, né? Agora, o que será isso daqui? Será realmente que a Ucrânia resolveu invadir a Rússia e dar um troco, né? Criar a República Popular de Belgorod? Porque aparentemente é isso que está acontecendo, né? O pessoal, justamente os rebeldes russos entrando aqui com apoio da Ucrânia, que foi basicamente o que a Rússia fez para invadir Donetsk e Luhansk, né? Pegou uma meia dúzia de ucranianos insatisfeitos, botou todo o armamento, criou todo o movimento militar para tomar a região e está fazendo isso, né? Pode ser que seja isso que esteja acontecendo? Pode ser, não vou descartar não. Como eu falei, uma das possibilidades estratégicas para a Ucrânia é justamente invadir Belgorod, Kursk e outras regiões aqui para tentar fazer uma troca, né? Já que o pessoal quer que seja trocado, que seja um acordo de paz, então beleza, invade um monte de coisa aqui e depois faz a troca, destroca tudo, todo mundo volta ao território original. Isso é uma possibilidade, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, na verdade, a ideia deles aqui é justamente, mais uma vez, forçar os russos a jogar tropas mais para o alto aqui. Repara como é que eles estão fazendo um caminho, né? Eles fizeram aqui, mantiveram o ataque, fizeram o ataque em Barmut, né? Nos flancos em Barmut, para forçar os russos a trazer as tropas que estavam aqui em Zaporizia para Barmut. Aí agora estão fazendo aqui em Belgorod para forçar essas tropas que estão aqui para vir aqui para Belgorod para proteger a região. Então, o que eu acho que é isso daqui? É, na verdade, uma estratégia de distração ucraniana. O que eles querem é reforçar a segurança russa ali na região, mostrar para os russos que eles têm que cuidar com a região ali, tem que mandar tropas para lá, e com isso é menos tropas que eles têm aqui na região que realmente interessa para os ucranianos. Eu não sei. Assim, pode ser que realmente eles resolvam invadir a Rússia e estariam perfeitamente justificados nisso. A Rússia que começou essa agressão, uma agressão equivalente, é perfeitamente justificada dentro da violência retributiva. Agora, me parece que o mais lógico seria isso. Eles fazerem essa ação. Por que eu digo isso? Olha só o que me leva a pensar nisso. Justamente toda essa publicidade que estão fazendo em cima desse ataque. Está saindo tudo quanto é jornal, todo mundo falando. Se fosse um ataque que eles pretendessem, de fato, criar a República Popular de Belgorod, uma república separatista dentro da Rússia, eles fariam isso de forma muito mais silenciosa, de forma muito mais quieta. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se dá certo esse movimento, o que acontece. Bom, outras notícias. Incêndio em Moscou. Parece que tem um grande fogo no comissariado militar de Moscou, um prédio militar lá em Moscou. Um grande incêndio. Não dá pra saber, provavelmente foi algum acidente. Não tem jeito, né? Aqui também, a região de Sverdlovsk, na Rússia, mais incêndio florestal, chega a estar atrapalhando os trens que estão passando lá, um grande incêndio florestal mesmo, naquela região lá. E também aqui, em Voronezh, na Rússia, uma subestação acabou pegando fogo. É uma estação próxima de uma planta de energia elétrica. E, com isso, a eletricidade caiu nessa região de Voronezh, na Rússia. Agora, o que teve de ataque mesmo? Esses incêndios aqui podem ser acidente, pode ser sabotagem também, é verdade, mas é longe da Ucrânia. Agora, o que aconteceu aqui foi aqui em Sinferopol. Sinferopol, vocês sabem, fica aqui na parte ocupada da Crimeia. E houve uma grande explosão causando um blackout na cidade. Vamos ver aqui. Esse aqui é alguém no trânsito lá, mostrando o momento da explosão. Está vendo? Lá atrás dá para ver o momento da explosão. E dá para ver que as luzes apagam também na parte de trás. Está vendo? Aqui também dá para ver aqui uma grande região de Sinferopol, as escuras, depois da explosão lá atrás. Aqui também a explosão, a grande explosão, e muita coisa, as escuras aqui. Ou seja, provavelmente alguma subestação elétrica ou alguma usina de geração de energia elétrica foi atingida nessa região, com o objetivo justamente de dificultar a logística russa ali. Aqui, as luzes estão apagadas em Sinferopol. Muita coisa apagada ali mesmo. Também teve um grande ataque em Enakyevo, aqui próximo a Donetsk. Donetsk está aqui nessa região. Enakyevo é aqui. Essa cidade tem sido seguidamente visada pelos ucranianos, provavelmente porque ela está sendo usada pelos russos como transporte de pessoal e como rota de logística. Aqui também, olha só, os ucranianos atingiram um grande depósito de munição em Mosfini, próximo da região de Donetsk. Segundo estão dizendo, aqui está pegando fogo há várias horas isso daqui, muitas explosões secundárias. Vamos ver se dá para ouvir alguma coisa. É, dá para ver um monte de explosão secundária, sim. Mosfini é aqui, é perto aqui de Donetsk. Mosfini, essa região aqui atrás de Donetsk, como vocês sabem, toda essa região aqui é muito usada pelos russos como logística, como hub logístico. Aqui, mais uma imagem do exército ucraniano aqui se preparando para alguma coisa. O mais provável é que isso daqui seja treinamento, não seja nem preparação para avanço propriamente dito, mas já dá para ver aqui muitas formações ucranianas aqui se preparando para a contra-ofensiva. Estamos todos ansiosos para ver o início efetivo dessa contra-ofensiva. Em termos militares, ontem teve, parece que, uma grande tentativa de avanço russo aqui próximo à Avdivka. A Avdivka, vocês sabem, é essa cidade aqui que é controlada pelos ucranianos. Os russos estão tentando tomar essa cidade há muito tempo e, particularmente, estão tentando cercar a cidade, fechar o cerco aqui. Essa ameaça de fechar o cerco já esteve mais elevada, já esteve mais contundente. Hoje em dia já está parado isso daqui há um tempão, o que os russos conseguiram mesmo foi Krasnohorivka e Kamianca. O resto não teve nenhuma mudança. De qualquer forma, parece que eles estão tentando agora um avanço aqui em Pervomysk. Pervomysk pode ser justamente uma ideia de tomar isso daqui para vir por aqui e aí tentar fechar o cerco nessa região aqui também. Enfim, eles tentaram ontem um avanço nessa região e o Reporting from Ukraine estava explicando aqui que foi uma das piores estratégias possíveis. Então, a região aqui, a região de Pervomysk aqui, ela está ainda metade na mão dos russos, metade na mão dos ucranianos, e os ucranianos têm posições nessas fileiras de árvores aqui nessa região. Então, a ideia dos russos era tomar essas posições ucranianas que estavam aqui. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram um conjunto de tanques nessa direção, mandaram tropas nessa direção para a primeira coluna de árvores, os tanques para a segunda, e deixaram um tanque, um main battle tank aqui, um tanque central de batalha para dar cobertura a tudo isso. Só que os ucranianos perceberam a coisa, chamaram a artilharia em cima do tanque principal, destruíram o tanque que estava dando apoio a eles, e aí, em seguida, abriram fogo de metralhadora contra as tropas que estavam se aproximando a pé aqui, mataram todas as 40, os 40 soldados russos que estavam vindo nessa direção, e aí depois, quando os tanques, ou quando esses blindados aqui, isso aqui não necessariamente são tanques, são blindados, chegaram aqui na segunda linha ucraniana, os ucranianos fizeram a festa, porque tinha gente aqui, tinha gente aqui, tinha gente aqui, e no final das contas, destruíram todos os 4 blindados. Tem aqui a imagem disso daí, e basicamente é isso, mataram o tanque aqui, destruíram completamente, e o ponto aqui é, foi uma tentativa de avanço tão mal planejada, que o pessoal está se perguntando que diabo eles estavam pensando nisso daqui, qual foi a ideia do pessoal para fazer uma tentativa tão patética assim. Enfim, os russos perderam mais um monte de gente aqui também. Bom, além disso, ontem parece que teve a confirmação, a gente já falou no vídeo de ontem, da captura de Barmut, ainda tem algumas casinhas do lado de fora ali, que ainda estão sob o controle dos ucranianos, sim, ainda tem, mas a verdade é que, de forma geral, Barmut já está na mão dos russos. Agora, a informação é que o Prigojin falou que entre dia 25 de maio e 1º de junho, ou seja, mais adiante, na semana que vem, eles vão começar a sair no dia 25 de maio, que ele espera que no dia 1º de junho não tenha mais nenhum soldado do Grupo Wagner ali em Barmut. Mas isso, lógico, se o exército russo não proibir eles de fazerem isso. Vai ser curioso ver isso daí, o que vai acontecer a partir daqui. Olha só, no Kiev Independent, saiu uma fala do general Sirky, que é o general responsável lá por Barmut, dizendo que as tropas ucranianas continuam avançando nos flancos de Barmut e estão chegando próximos a um cerco tático de Barmut ali. Quem disse isso foi o Alexander Sirky, que é o responsável pelas forças ucranianas ali. Eu, sinceramente, não vejo isso, não tem evidências de que tenha realmente um cerco tático aqui. Mas existem algumas informações de que realmente houve um grande ataque em Clichívica, está acontecendo nesse momento, e é muito provável que os ucranianos retomem Clichívica. E, se você olhar o caso aqui, se tomar Clichívica e chegar aqui a Odradívica, nessa outra estrada aqui, de fato, isso pode gerar um problema bastante sério para os russos. Por quê? O que está acontecendo aqui? Vamos ver aqui no mapa, que fica mais fácil de entender aqui em Barmut. Clichívica está aqui, então, isso aqui, ela está perto de cair, já se já não caiu para os ucranianos. Você tem Odradívica aqui, e se os ucranianos continuarem avançando e tomarem essa estrada M3 aqui, de fato, você colocaria os russos numa situação muito ruim. Por quê? Porque a principal forma de suprimento deles é através de Popazna. Popazna vindo pela N2 aqui. Se os ucranianos chegam nessa M3 aqui, de fato, eles podem fazer um cerco bastante efetivo aos russos. Mas, veja, ainda tem muita coisa para andar aqui. Ou o Sirsky está sabendo de avanços que ainda não foram publicados, a gente ainda não tem essas informações desses avanços, isso é uma possibilidade, ele pode ter mais informações do que a gente tem. Ou então, ele está querendo dar uma moral para a tropa, está querendo animar a galera, e não, já estamos quase cercando o Barmuth, coisa e tal, e não parece estar perto, não. É possível cercar Barmuth? É possível, é possível sim. Como eu falei, é só fazer esse movimento aqui, chegando aqui nessa ligação aqui da N32 com a M3, e você corta o suprimento de Popazna. Ah, mas pode vir aqui pelo norte. Pode, mas aqui pelo norte é muito mais complicado, tem muito menos alternativas de abastecimento da região aqui. Já ficaria realmente complicado para os russos manterem Barmuth. A questão é, para chegar aqui, não vai ser fácil. Enfim, vamos ver como é que isso caminha aí nos próximos dias. Que existe algum avanço? Existe. Agora, até onde, né? O NL War Tracker aqui está dizendo que essa aqui é a última posição defensiva russa. Ou seja, você tem aqui Klichivka, tem aqui Odradivka, então haveria, os ucranianos têm que tomar Klichivka, tem que tomar Odradivka, mas depois disso, segundo ele está dizendo, essa área toda aqui, não tem defesas firmes dos russos aqui. Então, segundo eles estão dizendo, são esses dois desafios que os ucranianos têm, depois disso é festa. Eu não sei. Acho que está muito prematuro ainda dizer isso, mas vamos aguardar, vamos ver o que acontece aqui. Bom, o Instituto Preciso da Guerra está falando aqui sobre a conquista de Barmuth pelos russos, e explicando aqui também a mesma coisa que a gente falou ontem, que embora os russos tenham tomado Barmuth, a vitória nessa batalha foi ucraniana, porque os objetivos atingidos ali foram todos ucranianos no final das contas, com exceção, lógico, da questão territorial, que é ridícula em termos de tamanho. Barmuth é uma cidade muito pequena, não faz nenhuma diferença de forma estratégica. Ele fala aqui que o Putin congratulou o grupo Wagner e o exército russo por conquistarem Barmuth e coisa e tal. Evidentemente, as russetes estão fazendo a festa por aí. Acho, recomendo que elas aproveitem muito, porque está se tornando cada vez mais escassas as oportunidades deles de comemorarem alguma coisa. Então, aproveita aí, Russet, comemora mesmo, fala merda mesmo, porque não vai ter muitas outras oportunidades depois disso. E ele fala aqui também que existe uma distância muito grande entre, efetivamente, o quanto as forças russas estão comemorando a captura de Barmuth e quanto os militares realmente acham aquilo preocupante, realmente acham isso significativo. de fato, aqui se você olhar o Igor Strelkov, o Igor Jirkin falando aqui, ele falou, não, que ele também mandou uma mensagem congratulando o grupo Wagner por tomar Barmuth, mas falando que, não, após um outono praticamente catastrófico com as derrotas em Kharkiv e Herson e o abandono das forças armadas russas e coisa e tal. Enfim, ele fala aqui que no final das contas essa vitória é muito pouco assim, depois de meses tentando tomar uma cidade que não é estrategicamente importante. E aí ele fala aqui que agora a gente está esperando o movimento de retorno do inimigo, dos ucranianos, e da mesma forma que aconteceu em setembro do ano passado com o avanço em Kharkiv, os nossos valorosos generais limitaram, conseguiram tomar a região ali de Donetsk, falando de Severodonetsk e Ligishansk, que foram as últimas duas cidades que os russos tinham conquistado antes de Barmuth, isso foi em meados do ano passado, e logo depois que os russos conseguiram tomar Severodonetsk e Ligishansk, os ucranianos lançaram a contra-ofensiva em Kharkiv, ou seja, os russos tomaram duas cidades, os ucranianos liberaram 50 cidades em seguida, é mais uma área enorme. Enfim, o estoque de munição nosso é mínimo, se, por exemplo, os inimigos ucranianos escolherem a direção de Donetsk para um ataque frontal na direção de Mariupol, então vão encontrar unidades e subunidades muito batidas e afinadas pela transferência de reservas para Barmuth, e se decidirem atacar em Zaporizia, talvez não precisem se preocupar com a estabilidade da defesa em Sloviansk e Kramatorsk, próximo de Avdivka. Assim, eu considero essa vitória próxima a Barmuth, inicialmente desnecessária, era uma distração, um objeto sem interesse estratégico, falei sobre isso várias vezes, e pírrica, não valeu o esforço e o dinheiro gasto nisso, nem de perto. Espero estar errado, é o que ele conclui aqui, não dá pra ver, espero estar errado, é a conclusão dele nesse post. Então, como diz aqui o pessoal do Instituto para o Instituto da Guerra, as russetes que não estão acompanhando a coisa estão comemorando bastante, mas o pessoal que está interessado mesmo no pessoal russo não está tão entusiasmado com essa captura de Barmuth. Outro sinal de desespero russo aqui é que, olha só, uma notícia na Rússia que a Alemanha joga água fria nas esperanças de F-16 para a Ucrânia, Berlim disse que não vai fornecer jatos F-16 para a Kyiv e nem vai treinar pilotos nisso daí, disse o chanceler Olaf Scholz. O pessoal está rindo porque a gente sabia disso desde o início, a Alemanha não usa F-16, a Alemanha não tem F-16. Então, como que a Alemanha iria fornecer F-16 para a Ucrânia se ela não usa esse jato? Lógico, a gente fez uma coalizão ali que incluía a França, o Reino Unido, a Holanda e coisa e tal, justamente não incluiu a Alemanha, porque a Alemanha não tem, a Alemanha não usa, a gente já sabia disso, eles estão colocando como se isso fosse um revés para a Ucrânia, não, não é revés nenhum, todo mundo sabia que a Alemanha não ia participar desse esforço particular, mas daqui, é um crack na OTAN, a OTAN está rachando, não sei o que lá, eu vou te falar um negócio, o pessoal está no desespero mesmo, né? Bom, isso daqui é uma curiosidade, o carro do patriarca Kirill sofreu um acidente lá em Moscou, está vendo uma batida aqui, e o curioso da história é que o carro dele é um carro blindado, um carro, em tese, um carro blindado, peito fabricado em Moscou, ficou totalmente destruído o carro do patriarca Kirill, o patriarca Kirill é o chefe da igreja ortodoxa russa, né? E bateu num carro que é um Volvo normal, um Volvo, um Volvo que ficou bastante danificado também, mas para para pensar, o outro carro era um carro blindado, um carro blindado deveria ter passado por cima do outro carro sem sofrer nada, o outro carro era um Volvo, ficou bastante amassado, mas meio que não teve grandes danos, estava andando, estava funcionando ainda o outro carro, o Volvo continuou andando, o carro do patriarca Kirill destruiu completamente, o pessoal está falando da qualidade da indústria russa, mesmo blindado russo, totalmente destruído por um Volvo. Bom, um vice-ministro russo, o senhor Peter Aleksandrovich Kucherenko, acabou de morrer no sábado, dia 20, depois de passar mal no avião, depois que a delegação do seu país voltava de uma viagem de negócios a Cuba, né? Olha que coisa, o pessoal de Cuba também aí, mandando ver mesmo no ministro russo, impressionante. Bom, eu não queria nem falar sobre isso, cara, é tanta vergonha que eu sinto desse negócio que eu não queria nem falar sobre isso, mas enfim, a gente tem que falar, né? Olha só que coisa ridícula, o Lula falou que não conseguiu falar com o Zelensky porque, ah, não conseguiram horário, que chegou a dar um horário para o Zelensky, marcar a hora com o Zelensky, mas acabou que o Zelensky não apareceu e coisa e tal, o que acontece isso? Por que o Zelensky não foi? Porque isso é uma humilhação, cara, eles estão todo mundo num encontro lá, é só encontrar, não tem esse negócio de marcar a hora para não sei o que lá, aparece lá, encontra e pronto, né? O Lula quis fazer isso de marcar uma hora para o Zelensky aparecer lá e falar com ele, justamente para tentar mostrar um ar de superioridade na coisa, e o Zelensky chamou bullshit, não vou, porra, que negócio de marcar horário? A gente está aqui, pô, encontra, né? E a coisa fica toda mais evidente nessa reunião que estavam ambos, aqui, o Zelensky chega na reunião, todo mundo, o Zelensky chega na reunião, todo mundo falando com ele, coisa e tal, cumprimentando, Olaf Scholz, o cara lá do Japão, todo mundo, até o Naranj Modra, que é o, 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 Putin, todo mundo falando com o Zelensky, cumprimentando ele, lá, uma rodinha, e aí depois a televisão mostra que lá no cantinho o Lula fingindo que está lendo ali a receita de bolo do cardápio do dia, porque eu não sei o que o Lula está lendo ali, sentado ali no cantinho sem fazer nada, que vergonha isso, cara, que vergonha, está mais do que na cara que o Lula não queria tirar o pau do Putin da boca, e daí não teve coragem de ir lá falar com o cara, olha só, não precisava nem fazer acordo, nem fazer nada, fala com o Zelensky, fala, pronto, fala com o cara, diz que não, que solidariza com as mazelas que a Ucrânia está passando e coisa e tal, e pronto, fala com o cara, qual o problema? Não, mas o Lula ficou lá com o pau do Putin na boca, não quis fazer isso. Aí o New York Times trata o Lula como um aliado próximo da Rússia, mas é óbvio, e olha só, ele não pode nem acusar, nem dizer que o Lula, ah, não, o Lula mudou, o Lula resolveu se aliar à Rússia, eu avisei antes da eleição, o pessoal estava reclamando do Bolsonaro, eu também critiquei o Bolsonaro pela posição do Bolsonaro na questão da guerra, antes da eleição, mas eu avisei, eu falei, Lula é muito pior que Bolsonaro, Lula é alinhamento automático, é esse pessoal da esquerda ditatorial mundial, Lula ama uma ditadura, ele acha que é o governo que resolve os problemas, então se um ditador começa a querer resolver a sociedade dele, é um modo de pensar dos comunistas mesmo, não é eu, um ditador benevolente, vou fazer todos os problemas, vou resolver tudo e coisa e tal, eles não percebem que o governo só atrapalha, o governo tem que deixar a sociedade, porque a sociedade sozinha resolve os problemas, o governo só atrapalha, enfim, eu avisei, não podem dizer nada, eu avisei, o Lula é muito pior que Bolsonaro, nesse aspecto também, e aí como não poderia deixar de ser, teve mais merda do que isso, o Lula disse que o Zelensky não se encontrou com, ele não se encontrou com o Zelensky, porque o ucraniano se atrasou, não, porra nenhuma, o Lula quis marcar horário, falou, não, em tal hora, eu encontro com você e coisa e tal, que besteira, eles estão numa cúpula ali, e todo mundo do lado do outro, o Narendra Modi lá, encontrou com ele, falou, o cara da Indonésia, também é a mesma situação, também é aliado do Putin, foi lá e se encontrou e coisa e tal, e o Mário Sabino apontou isso de forma muito clara, que o Zelensky desmascarou o Lula no palco internacional, ficou claro para todo mundo que Lula é putinista, é um amante da Rússia, está do lado da Rússia, não tem porcaria nenhuma de plano de paz do Lula, não tem nenhuma pretensão de ajudar em alguma coisa, mas o que o Lula quer é a vitória do Putin, o que ele quer é que a Ucrânia se renda, entregue territórios ou parte dos territórios, e que o Putin fique bem, é isso que o Lula quer, eu não entendo o porquê, mas é isso que o Lula quer, um absurdo completo, ficou desmascarado, ficou óbvio para todo mundo, que Lula é uma Rússia, muito pior que Bolsonaro, diga-se de passagem, aí, como não podia deixar de ser, o cara ainda falou merda ainda, olha só, ele subiu o tom sobre Biden, disse que o discurso de ir para cima do Putin não ajuda, como não ajuda, o Putin é um agressor, o Putin invadiu um país, tem que ir para cima do Putin, o Putin é o cara que está errado, é lógico que tem que ir contra o Putin, não tem esse negócio de, mas ele começou a guerra sem querer, não, ele foi lá e invadiu um país, que história é essa, cara, é ridículo esse tipo de coisa, porque não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma visão lógica, que permita chegar nessa conclusão dele, a não ser que ele ama o Putin de paixão, quer dar o cu para o Putin, e aí ele faz, que quer que o Putin ganhe, para depois poder botar o Lula de 4 e enrabar ele, só pode ser isso, que o Lula sonha todos os dias, aí aqui, olha só, nem Putin nem Zelensky querem a paz, não, o Putin não quer a paz, porque se o Putin quiser a paz, é fácil, é só tirar os soldados da área ocupada da Ucrânia, a paz se faz imediatamente, então não, o Putin não quer a paz, o Zelensky quer, a única forma de se ter paz, é justamente fazer o que Zelensky está fazendo, que é expulsar os soldados russos da área ocupada na Ucrânia, porque a gente já viu, vi de 2014, que se fizer acordo de paz, cessar fogo e coisa e tal, isso só está adiando o problema, não está trazendo paz, está adiando o problema, mais adiante, a Rússia vai tentar invadir a Ucrânia novamente, então a única forma de ter paz de fato, é o que o Zelensky está fazendo, então está errado, o Lula, o Putin não quer a paz, o Zelensky quer, o Zelensky quer a paz, certamente está agindo nesse sentido, aqui também o Oliver Stucknell, também está falando aqui da manchete do Estadão, que diz que, ah, mas a proposta de paz da Ucrânia é rendição da Rússia, é, exatamente, isso é o correto, por quê? Porque foi a Rússia, a porcaria da Rússia que invadiu a Ucrânia, então no final das contas, o que tem que acontecer é isso mesmo, a Rússia tem que sair da Ucrânia, que história é essa, que outra possibilidade de paz que existe nesse caso, né? Enfim, no final ainda perguntaram para o Zelensky se ele estava decepcionado por não ter se encontrado com o Lula, e o Zelensky respondeu de forma muito elegante que a decepção foi do Lula, e eu tenho certeza que ele sabia o que estava falando, porque na verdade o que o Lula queria no G7 era ser o protagonista, no que o Zelensky foi lá, e todo mundo sabia que o Zelensky ia no G7, essa história de que o Zelensky apareceu de surpresa, é papagaiada, o Zelensky apareceu lá, o Zelensky foi o centro das atenções, todo mundo, o principal foco do G7 é o Zelensky, e é lógico, o grande problema do mundo neste momento é a invasão russa da Ucrânia, e o Zelensky é o cara que está na ponta disso daí, que está lutando pela liberdade ali na região, então é lógico que ele seria paparicado, quem ficou decepcionado foi o Lula, que mais uma vez se mostrou o anão diplomático, que sempre, a gente sempre soube o que seria, sempre soube disso, é muito triste, e o Zelensky depois fez uma mensagem, agradecendo a todos os líderes que participaram do G7, literalmente, todos menos o Lula, é lógico, vai falar o que? O Lula foi o único, nem a Índia, nem a Indonésia, que estão também ligadas à Rússia, nem elas, adotaram uma política tão pau do Putin na boca, quanto o Lula, é muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.